A paz a todos, a vocês aí que estão conectados com a gente. Meu nome é Pastor Denis Marcelino, sou pastor aqui da Rich Assembly of God e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Paulo em Filipenses capítulo 4, ele nos exorta a sermos pessoas equilibradas. Ele diz, seja a vossa equidade notória a todos. Estamos vivendo dias onde a incerteza do momento vem causando um desequilíbrio espiritual e emocional. E este desequilíbrio traz uma ansiedade na nossa alma, uma inquietação em relação ao nosso futuro. A nossa segurança, a nossa alegria, a nossa paz, ela está em Deus e vem de Deus. E esta paz, que excede todo entendimento, guarda nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Quando você estiver ansioso por qualquer coisa, coloque suas preocupações diante de Deus, mas seja também grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, nós temos muito mais a agradecer do que preocupar. O melhor remédio contra a ansiedade é praticar gratidão. Então, presta atenção. Seja grato pela salvação em Cristo Jesus. Seja grato pelo Espírito Santo que habita aí dentro de você. Seja grato pela palavra de Deus que opera na sua vida. Seja grato pela sua família, presente de Deus para você. Seja grato pela comunhão que você tem com a igreja. Seja grato pela vida do seu pastor. Seja grato pela provisão diária de Jesus Cristo em sua vida. Seja grato pela promessa da volta de Jesus. Afinal, até aqui nos ajudou o Senhor. E com certeza o nosso amanhã está garantido através de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Fique na paz. Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo com outras pessoas. Deixe o seu comentário. E até a próxima, se Deus quiser. Amém.